Música Junho de 2013 significa tanto pra gente porque ele de alguma forma resgatou uma esperança mesmo por um futuro de mudança. Tomar de volta pra nós a necessidade de mostrar pra juventude que é sim possível construir uma outra sociedade radicalmente diferente dessa. O nosso desafio depois de junho é fazer com que a gente possa canalizar toda essa indignação pra um projeto político transformador, um projeto político global. Nos últimos quatro anos a gente tem visto um retrocesso das políticas públicas do setor cultural e uma defasagem de novas propostas pra cultura no país. De como que a gente pensa esse processo de democratização da mídia, de como que isso entra no debate eleitoral como um ponto fundamental. Quais políticas a gente constrói pra avançar nesse acesso que não significa a retirada de voz, mas a pluralização de voz. É que num país continental como o nosso é impossível você trazer uma consigna juventude. Acho que nós temos que pensar em juventudes. E cabe a nós, a esquerda, cabe ao movimento social, ao movimento popular, se apresentar. Passar pra sociedade uma política que nós queremos construir, uma política diferente da que hoje está instaurada. Que é o tema da denúncia da guerra às drogas, que só serve para criminalizar, encarcerar, jogar os jovens em presídios imundos. Todos jovens, que na sua maioria são jovens, pobres, negros, com baixa escolaridade, que são criminalizados. Debate sobre o fim da guerra às drogas e como um primeiro passo nessa direção. A descriminalização da maconha, que deve ser tratada como uma droga igual ao álcool, ao cigarro. Sempre nos questionam, mas qual é o modelo de vocês? E nós respondemos, o nosso modelo é construir o nosso próprio modelo. Obrigado. 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 Obrigado.